O sucesso de uma cooperativa depende da motivação dos cooperados e do caminho escolhido para alcançar seus objetivos. O Sistema OCB atua para encurtar a distância que separa a sua cooperativa do sucesso. A OCB zela pelos interesses das cooperativas, nos representando junto aos três poderes. O SESCOP melhora a gestão das cooperativas e capacita nossos profissionais. Já a CNCOP zela pela questão trabalhista do nosso movimento. Sistema OCB, ao nosso lado, a única preocupação da sua cooperativa será continuar a crescer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Espero poder passar algumas informações sobre o Sistema Unimed e sobre a Central Nacional especificamente. E falar depois do Clóvis, é difícil, pelo entusiasmo que ele fala nas suas palestras, realmente brilhante a apresentação, a palestra do Clóvis. Então, o que eu queria passar para vocês, nessa meia hora que me foi colocado para falar, começaria, então, a questão do Sistema Unimed. O Sistema Unimed, eu posso aqui, logicamente, algumas coisas estar repetindo para vocês, que vocês conhecem, mas eu faço questão talvez de colocar essas situações. Então, o Sistema Unimed hoje, ele é composto pela Unimed do Brasil, que é a confederação das Unimeds do Brasil, e ela é responsável pelo institucional, político, defesa de marca e interligação com os órgãos governamentais. Então, ela tornou-se institucional a partir de 1998. Existe a Central Nacional Unimed, que é a operadora de planos de saúde do Sistema Unimed em âmbito nacional. Nosso foco, eu vou falar na sequência, mas são contratos corporativos que estejam em mais de três estados da federação. Temos a Unimed Participações, que é uma holding que controla, basicamente, a Unimed Seguradora. E a Unimed Seguradora, ela é uma ESA, ela é uma sociedade anônima controlada pela Unimed Participações, e dentro dela tem a Unimed Seguradora Previdência, a Unimed Seguros, que é a Previdência, tem a saúde, tem a questão do odontológico e tem uma outra, que são os ramos elementares, que são seguros de casa, imóveis, etc., que começou esse ano. Temos também a Fundação Unimed, que mexe com a parte corporativa, com a parte educacional do Sistema Unimed. E temos o Portal Unimed, que, em última instância, é o endereço eletrônico do Sistema Unimed. Então, ele está, basicamente, dividido nessas quatro, cinco empresas, e isso mostra, ou isso, vamos dizer, denomina-se, então, o Sistema Unimed. E como é que o Sistema Unimed como um todo, como eu disse, com essa separação, algumas cooperativas, a Seguradora é uma ESA, há participações, é cotas, é por cotas, sociedade de cotas limitadas, e todo esse complexo forma o Sistema Unimed. Então, hoje, o Sistema Unimed tem 360 cooperativas, está presente em 83% do território nacional, presente em 4.641 municípios. Nos planos de saúde, o Sistema Unimed tem 32% do mercado de plano de saúde. Na sequência, também, eu mostro o número total de usuários da saúde suplementar, onde o Sistema Unimed, na última pesquisa Datafolha, de 2012, conta com 32,2% desse mercado. Hoje, o Sistema Unimed tem, em torno de 110 a 111 mil médicos cooperados, na somatória das 360 cooperativas brasileiras, são os cooperados do Sistema Unimed. Além desse número de médicos, tem os recursos próprios, várias dessas 360 Unimed têm os seus hospitais. Então, hoje, o Sistema Unimed conta com 110 hospitais, 186 pronto-atendimentos, 74 laboratórios e 76 centros diagnósticos. E tem, também, 25 mil serviços ou recursos credenciados. E aí, nós estamos falando de laboratórios, clínicas, as obrigações com relação a fonaudiólogos, nutricionistas, etc. Conta, então, esses recursos de 25 mil recursos credenciados ao Sistema Unimed. E aqui, falar, então, especificamente da Central Nacional Unimed. Como eu dizia na minha fala de ontem, a Uniodonto Brasil é uma das afiliadas, uma das sócias da Central Nacional Unimed. Das 334 sócias da Central Nacional Unimed, porque, para chegar nas 360, essa é a diferença. Algumas não são sócias da Central Nacional, por serem federações, institucionais ou prestadores, que não se interessaram em fazer parte. Então, a Uniodonto do Brasil, sendo uma associada à Central Nacional, na relação, eventualmente, ou daquelas Unimeds, que tem, ou Uniodontos, que tem parceria com a Uniodonto, essa relação, ela torna-se um ato cooperativo, portanto, não passível de tributação. Logicamente, como foi dito também ontem, o governo, a Receita, sempre quer tributar, sempre quer aumentar os seus tributos, então, muitas vezes, autuam em função disso. Mas, existe uma brecha na legislação para a defesa dessa questão, dessa relação entre Unimed e Uniodonto, em troca de faturamentos etc. Então, essa situação de... E a Uniodonto do Brasil, por que era sócia da Central Nacional? Ela foi uma das primeiras sócias, porque, lá em 1998, com a Lei 9656, existia um plano referência, onde tratava-se, era cobertura total, cobertura geral, inclusive o odontológico. Então, desde aquela ocasião, desde o início, a Unimed, ou a Uniodonto, é sócia da Unimed, na Central Nacional Unimed. Aqui, para mostrar, então, esse foco que eu já disse, são comercializando esses planos empresariais, 300 vidas, que sejam em mais de três estados da federação, e os clientes são atendidos pelas 360 cooperativas Unimed. A nossa, nesses 15 anos, desde nós fomos criados em 20 de agosto de 1998, então, portanto, completamos 15 anos agora, dia 20 de agosto de 2013, então, nós 974 colaboradores, 261 empresas contratantes, estamos hoje com 1.363.730 beneficiários. Isso representa, dentro do Sistema Unimed, nos 19 milhões de usuários do Sistema Unimed, isso representa 7,2% dos clientes do Sistema Unimed. Nosso faturamento em 2012 foi de 1,850 milhões de reais, e aqui em 2000 foi crescimento de 21%, de 2011 para 2012. E agora, em 2013, esperamos chegar a 2,2 bilhões de faturamento. Também aqui, para mostrar, para dizer para vocês, do Sistema Unimed e algumas coisas do mercado, então, hoje, a Central Nacional Unimed, ela tem 13% dos mercados de planos de saúde em que atua, quais sejam os planos de pessoa jurídica. Então, esse 1 milhão e 380 mil clientes, ele representa 13% daquele contingente, daqueles beneficiários de planos empresariais. Nós somos, hoje, a sexta maior assistência médica do país, na sequência, eu mostro quais são os outros cinco que estão à frente da Central Nacional Unimed, são 76% de satisfação. É a única operadora de planos empresariais, cujo grau de satisfação cresceu de 2009 para 2011. Então, a média de mercado é 71%. Se nós pegarmos aqui, eu pego o exemplo, e aí eu faço para uma reflexão, não só no Sistema Unimed, mas, com certeza, também no Sistema Uniodonto, o índice de satisfação, isso serve para raciocínio, de que, se temos 76% satisfeitos, nós temos 24% de clientes insatisfeitos no Sistema Unimed. E isso significa 5 milhões de pessoas. Então, nós estamos falando, no mercado, ou num contingente de 20 milhões, em quase um quarto, 5 milhões de pessoas insatisfeitas com o plano. E a gente sabe também, pelos estudos, que um cliente insatisfeito fala para 20, 25 pessoas, e um cliente insatisfeito fala para 3 ou 4. Então, vocês veem essa disparidade, precisa se melhorar a assistência, melhorar a satisfação desse cliente. Temos que buscar, através de pesquisa, saber qual é a insatisfação, e a gente atuar em cima disso. Bem, como eu disse aqui, nós somos a sexta operadora, quem está à frente é a Mil, que tem 4,6 milhões de clientes, tem aqui embutido também, ou melhor, isso aqui é só de assistência médica, Bradesco Saúde, 3,6 milhões, AP Vida, 1,7 milhões, Sul América, 1,6 milhões, Intermédica, 1,4 milhões. E aqui a Central Nacional Unimed, com 1,2 milhões. É diferente do 1,3 milhões que eu mostrei, porque algumas autarquias, não há necessidade de empresas como Infraero, por exemplo, de estar avisando, de estar cadastrando na NS, dizendo dos usuários dela, porque essas empresas estão isentas de estarem no cabastro lá da NS. Também aqui para mostrar que nossos funcionários, nossos colaboradores, e algumas ações que fazemos para os nossos colaboradores. Eu sinto também que pode, de alguma maneira, interessar a alguém as ações que nós temos feito lá. E aqui para dizer que 98% dos funcionários têm orgulho de trabalhar na empresa, 99% afirma perceber a importância e cuidado com os seus clientes. 100% deles acreditam que a empresa possa crescer, possa crescer dentro desse mercado. Então, isso tudo faz com que a empresa realmente, ela continue em um crescimento constante e nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, ela tem crescido cerca de dois dígitos, tanto em número de clientes. Isso é importante que o cliente, que o funcionário esteja envolvido para que a empresa continue crescendo. 95% gostam da forma de comunicação que é feita, 93% estão satisfeitos com os seus benefícios, 91% aprovam os programas de valorização deles próprios funcionários. Aqui algumas, também é importante as citações que o mercado analisa, o mercado analisa de que forma que as empresas da saúde suplementar ou de outros setores estão no mercado, estão atendendo o seu público, atendendo os seus funcionários, etc. E aqui, só para citar rapidamente, nas empresas para se começar a carreira, elencaram 35 empresas em 2013, e a Central Nacional foi uma delas. Nas 150 melhores empresas para se trabalhar, está pelo sétimo ano consecutivo. Quem dá esses prêmios não é o presidente, não é a diretoria, são os próprios funcionários que citam. Nas mil maiores da revista Exame, nós estamos hoje no lugar de 277, com aquele faturamento que eu já citei anteriormente. Sétimo lugar em rentabilidade, entre as empresas de serviço, no top of mind, Estadão de RH, que é o público com quem a gente se relaciona. E tudo isso também tem que haver uma provocação da empresa, no caso da cooperativa, no caso Uniodonto, se for o caso, ou a própria Central Nacional, de querer participar dessas publicações também. E tem lá todos os critérios para isso. E aqui na revista Mil Maiores, da Valor, nós somos colocados como a sétima empresa, a sétima entre os planos de saúde, ou operadoras de plano de saúde. A isto é dinheiro, eu também faço questão de citar, porque eu acho que serve como exemplo, como uma ideia para aquelas Unimed, para aquelas operadoras, Uniodonto, Unimed, que se interessarem de participar nessa questão de governança corporativa. O mercado hoje trabalha muito com governança, e nós cooperativas já temos muito de governança, mesmo que a gente não saiba, mas nós atuamos, nós fazemos ações de governança corporativa. Então, para mim, foi surpresa que em 2011, nós ficamos em quinto lugar em governança corporativa, pelas ações que nós fazemos normalmente, sendo uma cooperativa. Em 2012, quarto lugar em sustentabilidade financeira, e agora, em 2013, terceiro lugar em governança corporativa. Terceiro lugar em responsabilidade social, sustentabilidade financeira, e recursos humanos. Volto a repetir, isso é importante, porque na hora do empresário definir por um plano odontológico, por um plano de assistência médica, ele analisa, se tiver que disputar entre duas empresas, ele leva em consideração essas questões todas aqui colocadas. Aqui, só para dizer também da... a gente faz alguma coisa com relação a jovens, iniciantes ou jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho, os nossos voluntários da empresa da Central Nacional Unimed dão aula para esses jovens, treinam esses jovens, e vários deles acabam sendo aproveitados pela própria cooperativa, pela própria Unimed. Aqui, para mostrar também que na parte de... que a gente colaborou, que a gente contribui com ações no esporte, acho que a maioria já conhece, embora a nossa marca está no Fluminense, mas eu sou corintiano, então, eu queria levar a marca para o Corinthians, mas realmente é muito complicado. De qualquer maneira, no Paralímpico, nas Paralimpíadas de Londres, o ano passado, foram dez atletas, vários deles foram premiados com medalha de ouro, medalha de bronze, etc. E aqui, então, falar um pouco também da saúde, da beneficiária da saúde suplementar, onde a gente tem em torno de 47 milhões de beneficiários em 2011, em 2012, 47 milhões e 900. Nós estamos falando de um crescimento em torno de 2% só nesse período. Então, vocês veem que a saúde suplementar, ela estava crescendo num ritmo maior e agora me parece que ela vai entrar numa situação de equilíbrio, vamos dizer assim. Porque é muito complicado, é muito difícil. quem já tem o plano de saúde, e eu não sei se isso acontece na odontologia também, mas quem já tem o plano de saúde, quem tem condições de ter um plano de saúde, ele já o tem. Então, a dificuldade agora de crescimento ela é cada vez maior. Então, aqui temos a questão dos usuários em azul, essa é uma parte odontológica. aqui para mostrar os beneficiários de assistência médica por modalidade de operadoras. Então, nós temos ali autogestão, as cooperativas médicas, que são esses números maiores. Então, o crescimento das cooperativas médicas na área da saúde suplementar, ele tem aí um crescimento bem diferenciado das outras modalidades, seguradoras e da autogestão, etc. Aqui para mostrar que o número de operadoras em 1998 ou 1999 eram, então, 2.700 operadoras de plano de saúde. Hoje nós estamos falando de 1.100 operadoras na parte de assistência médica, onde quase 600 delas têm menos que 5.000 usuários. E isso demonstra o quê? Uma quebra violenta, uma queda acentuada, uma concentração no mercado da saúde suplementar nessa ramo da saúde, seja odontológico, seja em planos odontológicos, seja em planos de assistência médica. Então, vocês veem o plano exclusivamente odontológico, essa linha laranja, que veio também num decrescente. Isso traz que o mercado ou que as ações das cooperativas, no caso, o neodonto, das cooperativas médicas, a gente tem que estar atento, fazendo algumas ações para estar prevenindo essa situação. quem não quer ser operadora, vai ser só prestadora de uma operadora maior, de uma operadora regional, de uma federação, também são alternativas que a gente tem que pensar. Se a gente não tomar as iniciativas, o mercado vai empurrar para que aconteça isso. A distribuição, então, dos beneficiários, para mostrar a concentração que eu estou citando aqui, vocês veem aqui embaixo, duas operadoras têm 6 milhões de usuários, quatro operadoras têm 10 milhões de usuários, oito operadoras têm 14 milhões de usuários. Se você pegar, então, 15 operadoras, estão com mais da metade, com quase a metade do contingente de usuários, mostrando essa concentração da qual eu me refiro aqui nesse momento. aqui também para mostrar um pouco mais, quanto que custa oferecer saúde? Porque muitas vezes nós somos cobrados, estamos remunerando mal o cooperado, seja ele de qual natureza for, a reclamação é constante, e a finalidade das cooperativas foi justamente de melhorar a remuneração do trabalho, seja no caso da odontologia, seja no caso da área médica. Mas nós temos tantas questões que implicam nisso aí, que afetam sim e nos preocupam com relação à sustentabilidade econômica, à sustentabilidade da instituição, a nossa permanência nesse mercado. Então, para mostrar para vocês quanto que custa essa questão de oferecer saúde, vou mostrar aqui um pouco a questão da sinistralidade no caso das operadoras. Se vocês veem, aí está na tela, nós temos uma sinistralidade sempre crescente, ela bate hoje em 2011, ela bateu em 87,4%, em 2011, de 87, 82,4%, em 2012, de 85%, e em 2013, está sendo projetado de 87%. Então, se você gasta só na assistência 87, 88%, se você tem mais 7, 8, 10% de uma despesa administrativa, você já imagina, vai fazendo as contas, você tem que ter 4% do seu faturamento para questões tributárias, atender a ANS, etc. Então, hoje, uma operadora, seja odontológica ou de saúde, você tem, para estar 100% legal, de acordo com a ANS, de acordo com a exigência da ANS, você tem que ter quatro faturamentos e meio guardados para atender a legislação. Então, uma empresa como a nossa, que fatura 200 milhões de reais por mês, então, nós teríamos que ter 850 milhões de reais para estarmos tranquilos junto à ANS. E essa conta serve para qualquer uma das operadoras de plano de saúde. A sinistralidade, no caso da odontologia, está mostrada aí, é uma sinistralidade bem diferente da área médica, eu acho que, no caso de vocês, talvez seja mais, eu não sei, uma sinistralidade dessa aí, eu ia dormir sossegado para o resto da vida, porque 48%, mas mesmo assim, vocês veem que ela acaba preocupando, que os custos devem ser diferentes, etc. Mas é o que mostra os números da ANS. Aqui, para mostrar a receita, a receita está sempre crescendo, e a sinistralidade da odontologia, ela acaba chegando aí, está mais ou menos numa linha reta. Eu procurei também dar uma olhada no desempenho da questão do mercado e nas concorrências, tanto da área médica, quanto da área da odontologia. Então, a gente vê aí algumas empresas que estão listadas lá na Bovespa, onde vocês veem que um dos concorrentes, que a gente fala, vamos chamar aqui da odontopreve, onde as ações em 2013 houve uma perda de 17,89. Então, quem entrou no início do ano acreditando que a odontopreve ou que fosse dar um resultado fantástico esse ano, parece que não foi muito bem assim. Então, vocês veem aqui quase 18% de prejuízo. Então, é negativo ou as ações caíram. Qualicorp, as outras não interessam, mas a gente procurei trazer, as que estão listadas na Bovespa. A Tempo Saúde é uma da área médica com 21,05. Então, será que vale a pena sermos cooperativa ou é melhor sermos uma empresa SA de mercado, no mercado aberto, seja lá o que for? Isso também para reflexão dos senhores. A evolução dos números para mostrar essa disparidade entre o crescimento no número de, na receita, no número de clientes e na utilização desses mesmos clientes. Vocês veem que o número de clientes de 2008 até 2012, nós crescemos 65% e o custo assistencial cresceu 126%. Não tem conta que fecha. Não tem conta que fecha. Você tem que se debruçar em cima desse custo assistencial e ver onde você pode coitar, onde você pode regular, que não traga prejuízos, que não traga problemas para a operadora. A OPME que custou ou aumentou em 152% essa questão da OPME. Também fatores que influenciam nos nossos resultados, na nossa sinestralidade, no custo da assistência médica é uma questão sobre a judicialização também que eu queria passar para vocês algumas informações da questão da judicialização, pelo menos lá na Central Nacional Unimed, ou no sistema Unimed como um todo. clientes de planos de saúde punidos devem continuar a denunciar problemas orientados às entidades. Então, os próprios meios de comunicação estimulam com que o usuário, se ele teve uma reclamação, liga na ANS e denuncie o seu plano, liga e faça isso, etc., etc. E isso acaba trazendo um desgaste para a operadora e tem os custos dessa judicialização. Então, vocês veem aqui, ações judiciais do ano 2008, ou melhor, 2007 até 2012, um crescimento de 195% de ações judiciais. E aí, além do evento que você negou por algum motivo, você tem danos morais, custos advocatícios e danos materiais que você acaba tendo que cumprir. Então, tem que analisar muito, pelo menos na área médica, o que vale a pena ou não judicializar. aqui, ações em andamento, ainda hoje, entraram 2.700 ações, ainda hoje, temos 1.723 ações em andamento. Essas 1.700 ações em andamento, vamos supondo a pior das hipóteses que se perca todas, a nossa, a Central Nacional teria um desembolso ou um desencaixe, teria que pagar em torno de 51 milhões de reais. Isso fecha qualquer tipo de empresa com todo o trabalho que é feito. mas o que que é os maiores, as ações, os maiores, o que que, a maior reclamação, vamos dizer assim, é o restabelecimento do plano de saúde. Das 620 ações de 2012, 92 delas foi restabelecimento do plano de saúde. O cidadão sai da empresa, demitido, aposentado, ele, não, eu quero ficar no plano, mas quero ficar pagando o que a empresa pagava. E nós sabemos que o custo de um plano de saúde, para a pessoa física é um, para o plano empresarial é totalmente diferente, mas ele entra na justiça, o juiz fala, não quer nem saber, manda dar. As questões mais absurdas que a gente tem que conviver aí no dia a dia. Materiais divergentes. Olha, o CRM, o Conselho Federal de Medicina disse que para a OPME você tem que ter três orçamentos. Não pode o médico, eu quero o material importado, aquela marca, daquele laboratório ou daquele fornecedor, que muitas vezes vem assim. Então, a gente sabe também, pelo menos do conhecimento da maioria, já virou caso de novela, o Félix, da novela das oito, ele fala lá para o seu fornecedor, não, me manda o material, cobra o dobro, e a metade, a diferença, você bota na minha conta pessoal, etc. e tal. Então, essa questão das OPMEs, a gente tem combatido muito, mas também quando vai para a justiça, a gente acaba tendo que custear, tendo que bancar essa situação. Aqui os custos efetivos, é isso que eu falei, que se perdermos todas as, com danos morais, etc., nós estamos falando de 51 milhões de reais. E aqui, eu acho que isso também é para o sistema, das cooperativas odontológicas, que é a troca de informações da saúde suplementar. Um evento que vai entrar agora em 31 de outubro, ou 31 de outubro, que é a obrigação da troca de informações através da informática, da internet, etc. Mas só que a INES, ela legisla em cima da cooperativa, da operadora, ela não legisla em cima do fornecedor do hospital, do laboratório, do raio-x. Então, ela fala, você tem que cumprir, tem que ter essa troca, eletrônica de informações. Eu falo, tudo bem, nós estamos preparados, mas o meu fornecedor não quer fazer. Então, vocês vão tentar, junto à INES, junto à rede prestadora, hospitais, etc., de obrigá-los também. Não, nós não podemos fazer. Então, nos coloca numa situação de desgaste com o nosso fornecedor. De qualquer maneira, nós, para a semana que vem, já fiz um evento, porque a Central Nacional Unimed, ela tem uma rede direta em três localidades do país, que é Salvador, Brasília e em São Paulo, nós temos uma rede contratada direta, não são as Unimed que atendem, e sim a própria Central credenciou essa rede lá em São Paulo. Então, com esse público, com esses fornecedores, nós colocamos a situação de a gente tentar explicar e sensibilizar o nosso fornecedor dessa questão da TIS. e eu acho que o sistema da União Odont também deve atender a essa própria legislação. Vocês precisam estar avançando, porque é agora em outubro. Pedi ao André Longo, numa última reunião, a questão de um mês atrás, que isso fosse prorrogado, pelo menos por mais seis meses, para que se deixassem as pessoas se adaptarem, etc. Não, é 31. Se for implantado, vai ter um pequeno caos aí nas nossas informações. Então, aqui, só para falar da TIS, essa troca de informação, como é que ela deve ser feita, não vou detalhar, que não é o foco da nossa conversa aqui hoje. Então, com a nova edição da TIS, a INS terá acesso à possibilidade de fazer qualquer cruzamento de informações das operadoras, através do DIOPS e do CIB. Então, ela vai saber, é a sistemática que tem a Receita Federal. Se você pega um recibo de um médico, ou o médico de um dentista, etc., eles cruzam todo esse tipo de informação, eles vão ter no dia a dia a situação daquela operadora, daquela operadora naquele momento, naquele dia. Haverá, então, essas penalidades para as operadoras, quem não cumprir, dessa forma. E o prestador, como eu disse, ele não tem, a INS não tem gerência sobre o prestador. A questão da medicina preventiva, que também, com esses custos elevados, a gente tem que ter algumas ações de medicina preventiva para que a gente tente equalizar ou melhorar isso aí. Eu acho que, também na parte odontológica, essa questão da prevenção, ela deve ser estimulada. No nosso caso aqui, vários tipos ou várias patologias, nós temos oito linhas de combate, oito linhas de atuação, onde a gente consegue conhecer o nosso usuário final, o nosso paciente, lá na ponta. Se ele está usando ou não a insulina, se ele está usando ou não o medicamento para hipertensão e assim por diante, cardiológicos e tal, etc. Aqui são as oito linhas de cuidado que eu falava. Doença cérebro-vascular, obesidade, diabetes, doença renal, doença respiratória, neoplasia, doença emocional e doença articular. Logicamente, vocês podem, na odontologia, elencar as maiores patologias e atuar nessa questão também de prevenção. E aqui é interessante, que é um quadro, para quem está longe, não dá para ver, mas é para mostrar que o câncer também pode estar camuflado. E você não sabe, faça o exame preventivo. Essa é uma campanha nacional que a Central Nacional faz com aquelas mulheres que estão naquela faixa e que não fizeram o exame citológico ou não foram ao ginecologista. E aqui, para vocês verem esse desenho, são cobras, são cobras aqui, desenhadas, está camuflado esse slide. Em 2012, então, nós tivemos essa atuação com os nossos beneficiários, são 70 mil orientações telefônicas, 60 mil telemonitoramentos, 3.650 visitas e 43 mil mensagens via celular. Quer dizer, hoje, com a internet, com o telefone, é muito simples e é fácil de você fazer. Se você conhece o seu paciente que tem uma hipertensão, é só mandar uma mensagem. Você acha que comida com o sal faz diferença na sua doença, na sua patologia? Se ele responde que sim, manda-se um brinde para ele, um brinde, etc. Se ele responde que não, você explica, olha, faz diferença sim por conta do sal, o sal aumenta a sua pressão, etc. Então, são orientações simples através dessas mensagens de celular. Esse aqui seria também um game, que é colocado à disposição do beneficiário, para que ele faça essas brincadeiras e, através de brincadeiras, você acaba orientando o funcionário, ou, melhor, o beneficiário, a estar aí conhecendo a sua patologia, conhecendo a sua doença e tomando os cuidados que a gente acha que são mais convenientes, que são melhores para esses beneficiários. Nós temos aí esse núcleo, que é um núcleo que visita o paciente crônico lá em São Paulo, em Brasília e Salvador. Por que nós não temos nas outras localidades? Porque já aí é uma obrigação ou já é uma atuação da singular, da Unimed, daquela localidade. E esse NAP, já partido para finalizar a minha fala, é a humanização no atendimento, melhoria clínica e de qualidade de vida e do paciente, envolvimento da família com a enfermidade do paciente, porque muitas vezes a família larga o paciente, seja no hospital ou mesmo em casa e aquilo cada dia piora mais. Então, você tem que ter um envolvimento dos familiares nas patologias crônicas. Redução do risco de infecção hospitalar, você deshospitaliza o cliente, traz uma qualidade de vida melhor e um custo menor. Diminuição da demanda para serviços de emergência, porque hoje, como está de... tem toda a dificuldade de marcação de consulta, apesar da RN269, mas ainda assim tem essa questão da diminuição, o médico não atende, tem que entrar em uma agenda, etc. Então, aqui, o paciente também, espertamente, ele já sabe, ele vai no pronto-socorro, ele é atendido rapidamente no pronto-socorro. Diminuição, redução dos agravos decorrentes da internação e redução dos custos assistenciais, como também eu já falei. em um ano, nós tivemos aí, em alguns casos, redução de até 55%, desospitalizando o paciente, tirando ele do hospital, levando para um home care. O desafio, então, é como continuar a crescer com rentabilidade, com toda essa... ou sendo, vamos dizer assim, estando na questão da sustentabilidade, como é que nós vamos conseguir passar todas as dificuldades, e aí nós temos sim que ser criativo, seja na assistência médica, seja na assistência odontológica, nós temos que ser criativo para estarmos aí crescendo nessa... com competitividade nesse mercado da saúde suplementar. E era isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, agradeço aí o convite e a paciência de terem me ouvido. Em nome, eu agradeço em nome do Zé Alves essas considerações. Muito obrigado, um bom evento a todos. Bom dia. Obrigado.